Boa tarde, criançada! Estamos em parceria com a Polícia Ambiental, que prontamente se colocou à disposição para trazer uma prática para a vivência das nossas crianças, uma prática de conhecimento. Hoje com a ação onde os policiais trouxeram diversos animais, animais que são conhecidos por nós e também até mesmo pelo nosso medo. E esse conhecimento veio a desenvolver ainda mais a facilidade do ensino da criança na aquisição de conhecimento, porque nós mostramos, nós estudamos nas escolas, muito com a base teórica. E os nossos pequenininhos, tanto quanto os nossos alunos maiores, precisam das experiências práticas. Isso veio somar ao desenvolvimento do ensino e aqui hoje começamos pela Escola Jardim Califórnia, depois teremos também nas demais escolas Calmon Requena e Costa e Silva. Isso para engrandecer o ensino, uma ação que veio a contento, a favorecer, junto com a Polícia Ambiental, de grande valia para a nossa rede. Diretor, um trabalho importante sendo realizado, uma didática mostrando para as crianças a importância de se preservar os animais também, né? Realmente é um trabalho muito importante, porque as escolas, a nossa Escola Jardim Califórnia, ela também trabalha com o crime ambiental, né? Fala sobre a necessidade de preservar o ambiente onde o ser humano, ele explora, né? Isso é muito importante. Nós estamos aqui contando com essa parceria da Polícia Ambiental, e aí eles percebem que o ser humano, ele precisa e necessita dessa preservação do ambiente, que é o lugar, na verdade, o habitat dos animais. Esse trabalho que nós trouxemos para o interior, com a avó do nosso comandante, o comandante geral, justamente para trazer essa consciência ambiental de forma didática e dinâmica para as escolas, algumas empresas do interior, para mostrar a importância da sustentabilidade, o conceito de desenvolver sem degradar o meio ambiente, e com isso já queremos plantar essa semente desde criança, para que as crianças já cresçam com isso, para que conscientizem seus pais, seus familiares, e sejam parceiros do Batalhão Ambiental da Preservação do Meio Ambiente. Peraí, escutei uma resposta certa. Onde eu aprendo a educação? Sou o Sargento Rodrigues, do Batalhão Ambiental, e nós fomos convidados para estar aqui na cidade de Juara, para trazer a educação ambiental nas escolas. Nós sabemos da importância que é conscientizar as nossas crianças, poder estar despertando nela a proteção, os cuidados que o meio ambiente deva ter. E por isso a gente está aqui nas escolas, tanto municipais como as escolas estaduais da cidade de Juara. Nós trazemos aqui a exposição dos animais taxidermizados, que são os animais empalhados, hoje não se usa mais esse termo, a evolução de empalhar se chama taxidermia. Então a gente trouxe os animais, encontramos esses animais mortos, muitas vezes por caçadores, ou atropelamento. Então a gente traz, monta a exposição, e depois fazemos uma palestra, despertando na criança esse interesse de cuidar e proteger do nosso meio ambiente. Trazemos a serpente viva, tenho serpente, eu sou criador de serpentes, então a gente desenvolveu uma dinâmica, onde se a gente puder plantar na cabeça da criança, que ela não deve matar a serpente, consequentemente ela não vai matar nenhum animal silvestre. E é essa a ideia nossa, para que futuras gerações possam viver em harmonia entre o meio ambiente e os seres humanos. Secretaria de Educação, Prefeitura de Juara.